Voltamos a apresentar Bondeirada De volta com o Bondeirada, último bloco do nosso programa Eu espero que dê tempo, vamos para os momentos, vamos lá então Momentos clássicos, as histórias inesquecíveis, dois forte a motor Eu não quero que dure mais de dois minutos, eu vou ser bem breve E vamos ver se a memória de vocês está boa A gente teve a briga na Nascar, né? É Eu quero de forma bem rápida, vamos ver se vocês lembram Bate pronto, o que vocês lembrarem Eric Oi Briga na Fórmula 1 Briga na Fórmula 1, Senna e Vine Senna com Schumacher, Schumacher com... Não, calma, 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 um só, um só Fala uma que o Carlos vai falar outra Senna e Vine, corrida Corrida Que corrida foi? Foi Suzuka 93 Suzuka 93, ok, Carlos, outra Piquet Salazar Alemanha 82 Ótimo, vamos lá então Moto Lango Perfeito, MotoGP Carlos Valentino e Mark Marques, Malásia 2016 Ok, não teve pancadaria massa Tá, 2016 não, 2015 Isso, o pezinho pra mandar ele pro... O pezinho É, o pezinho, né Ross? É... Briga de torcida conta, porque... Conta? Ross e Viagem era creta, era porrada que nem quase todas as corridas, né? É, mas eu tenho uma principal Mas não faz mal, vai Torcidas de Ross e Viagem quase sempre Ok, torcidas de Ross e Viagem em todos os circuitos Não, assim, era um caso único, inclusive Sim É o único caso de em Fort Motto Que as portões tinham que ficar separadas Tinha que ficar separadas E bem separadas Um entra pelo Portão Norte e o outro pelo Sul Era sempre assim Mas não tem como citar outra corrida que não seja GP da Cataluña 2002 Ross e Viagem, a pancadaria deles no paddock E o que é isso no seu rosto? Ah, foi um mosquito Foi quando o Viagem apelidou Ross de mosquito Ahn... Erick Oi Essa já é mais difícil um pouco Indy Car Cara, Indy? Difícil? Indy barra kart Barra champ car Barra o que você quiser Danica Descendo o pitch lane de Indianápolis Pra sentar a porrada no... No raio brisco É Indianápolis que ano? E ela fez tolíssima Sim, Indianápolis que ano? Cara, foi... Mano, eu não lembro Eu sei que... Eu sei que... Eu sei que ela tinha... Acho que foi 2009 ou 2010 Eu sei que ainda tinha visto no Torola ainda Sim Sim Queridos ouvintes, vocês veem que a nossa memória não é tão perfeita assim, tá? É... Carlos Outra Aljunor e Emerson Fittipal de Indianápolis 89 Não, de sair no soco? Eu não lembro do Alvance do Nintendo Não, de sair no soco não é mais um... Não, não, não Quero pegar no soco A porrada No soco, não teve Não Não Tá, eu vou lembrar de uma então clássica, histórica É... Paul Tracy e Sebastião Bourdet São José 2004 Nossa, meu Paul Tracy já naquele modo urso É... Defendendo o título Foi quando o Bourdet ganhou os quatro títulos seguintes E aí o Paul Tracy viria a brigar com todo mundo que você imagina no meio do caminho Hum... Hum... Pra terminar, turismo Qualquer outra de turismo Turismo Alguém tem algum... Eu posso colocar uma... Eu posso colocar uma clássica Pode Nascar Pode, turismo é Nascar Eu posso até ser um ponto Não foi pancadaria Mas foi um momento dia de fúria Hum... Tony Stewart, Matt Kenseth e Tim Bristol Onde o Stewart chegou e lascou o capacete no... No... Na frente do Kenseth Sim Tem outra, Eric? Cara, teve uma do... Não acho que... Tem muita coisa de Nascar Mas tipo... Uma recente Que eu até zoei lá o... O... O Caio Bush tomando... Tomando um subapo Abriu um buraco na testa lá Sim Não sei quem foi Ah, lembrei de outra da Indy Do Tony Canaan com o Marco Andretti Só não lembro a corrida Eu sei que os dois saíram na porrada Que o... Eu lembro uma outra também de Nascar Logan e Hamlin Onde teve um incidente na última volta E quem foi Que foi perseguir o Jeff Gordon Pelo... Pelo paddock inteirinho Cara É clássica também O cara saiu correndo o paddock inteirinho Pra pegar o Jeff Gordon Já tava lá dentro do caminhão Clint Boyer Boyer, isso Porque os dois apareceram juntos Os dois apareceram juntos Numa transmissão Falaram Ah, ficaram amiguinhos agora Não, agora Não, os dois Aparece... Os dois não Os dois agora Eles são comentaristas Na PopSport Sim, então 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 E aí E aí Deixou de lado Porque o Alan Jones Até hoje Não fala com o Carlos Reutemann Pois é, né É, mas De compensação O Nelson O Nelson Fala com o Salazar Mas de verdade é assim Existem casos e casos O Alan Jones Não quer saber Do Carlos Reutemann O Nelson é amicíssimo Do Salazar Ele sempre foi amicíssimo Do Salazar Antes e depois Com o Câncer e John Hunter Clássica Essa teve quebra-pau depois Momento futebol americano Pois é Bora pras notas? Bora Era só pra dar uma palinha Pra saber se a memória de vocês Tava boa Tá muito bom Eles estão aprovados Aplausos pra eles Queridos ouvintes Vamos lá Porque tá na hora das notas A gente só tem 10 minutos Pra falar as notas Eu quero ver se eles são rápidos também Nota zero O pior do fim de semana É hora da nota zero É hora da nota zero Vou começar, tá? Vai Vamos lá Primeiro Gregson e Henrique Claro Feio, ridículo, patético A gente gosta de ver briga Mas é patético do mesmo jeito Dick Johnson Racing Rodrigo, que equipe é essa É a equipe da Supercars Que tinha a parceria com o Rocha Penske A parceria terminou Normal, amicíssimos A Dick Johnson Toda a estrutura Da Shell Só que galera É o seguinte Antônio De Pasquale E Will Davidson Juntos Nunca vai chegar A meio Scott McLaughlin Temporada decepcionante Até agora Dos atuais tricampeões Tricampeões da categoria E terceira nota zero Como eu prometi Lá no Insa A nota zero Vai pra hashtag RespectMyBumps Porque aquilo Não é um bump Aquilo lá Já virou uma linha de metrô Aquilo lá Parece as calçadas De Santos Já passou da hora De uma lixinha Em Seabring Uma lixinha Vai amenizar um pouquinho Bump é uma coisa Aqueles pulos Que os carros dão É inaceitável Seja o circuito Que for Quem quer continuar Cara É Eu não sei Nem se dá pra Dá pra gente Mencionar Zero Assim Só que elas É um zero Um pouquinho do lado Zero pro 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 Como é que fala Pros dados Do Do Kyle Larson Que foram Caí um Na hora errada Ah normal Só pelas Cozueira Sim Acontece Acontece Um dia a gente Ganha a corrida Na última volta Outro dia perde Tendo liderado Quase tudo Carlos Zero Vamos lá Tem algum Bom Zero pro O que é ir pensando É um Acho que ganasse Cara Na prova do WeatherTech Mais uma vez Corre como nunca E perde Como sempre Aliás E foi Um momento Foi uma coisa Meio Pode colocar aí O que o Que o Dixon fez Como um JR Eu ia Eu ia citar justamente Isso Meu JR Além do Scott Dixon Vai ter que dividir Em três o prêmio Mas vai Pra disputa Do De Filipe Com Garcia Os dois disputando Vitória Os dois bateram E a vitória Caiu no colo Da Porsche E vai pro Antônio Alfredo Também Pelo amor de Deus O que ele fez Naquele box De Atlanta Foi ridículo Que lambança Foi ridículo Ainda depois Na hora de manobrar Teve que dar ré De novo Porque tinha passado O limite Não é um animal É um animal Alguém tem o Bom Acho que não precisa Dizer quem é o Groselha da semana Né gente Quem seria Kevin Harvick Esse monte De lixo Que vocês Me deram É a pior Coisa Que eu já Pilotei Na vida E ainda assim Chegou em Chegou em No top 10 Mas Harvick Menos né Kevin Acho que Desnecessário Respeite A sua equipe Porque se eu fosse Tony Stewart Você já tava tomando Tapa na orelha Até agora É porque o Tony O Tony Stewart Tá num clima De love Que o Tony Stewart Tá pra casar Então ele tá pensando Nas coisas do Casório Então se pegasse o Tony Num dia Meio de pavirada Ah não faz mal Podia ser o Gene Hassen Tá porrada Qualquer um Qualquer um Que impusesse Ao piloto o seguinte Pilotos passam A equipe fica Menos E devem pedir Do público De desculpa Simples assim Ridículo Nada Justifica o Kevin Harvick Ter falado Essa presepada Nada Alguém tem mais Algum LE Acho que foi Carlos Não Vamos pro 10 então Bora Bora Vamos lá então Nada 10 Dez pra vitória Do Justin Algaier E do Ryan Blaney Isso no quesito Corrida Famoso Never Never give up Né Carlos Exato Agora fora do esporte motor Eu quero dar pra duas pessoas A primeira É pra Quer dizer Uma é pra uma empresa Que você deu pra padaria Perto da sua casa Eu quero dar 10 Para as lojas Que é uma loja Presente aqui no interior De São Paulo Também aí na Baixada Cara A loja fechou E muitas pessoas Pagam no carnê Os caras veicularam A TV Esse amiguinho Você que paga no carnê Você tem que ir na loja pagar Não se preocupa A gente não vai cobrar juros A gente Você paga Quando acabar Esse clima de pandemia E quando a loja reabrir E não vai cobrar nada de você Beleza? Meu Que empresa faz isso hoje? Você conta nos dedos Quem faz Sim Aliás Acho que esse podia ser O nome do 10 Né O Carlos Troféu Loja 100 Loja 100 Barra Como é que chama? A padaria aí? A padaria Tocantins Esses já foram homenageados Lá no Brasil Compartilado E E 10 Fora do esporte motor Greg Popovich Treinador do San Antonio Spurs Barra seleção americana de basquete Quem acompanha basquete Sabe o quanto ele gosta de falar Né? Fala muito Nas suas frases monossilábicas Aí Algumas pessoas Nessa pandemia Mandaram cartas Conseguiram encontrar a carta O endereço do San Antonio Spurs Mandou carta Endereçada ao Greg Popovich Com telefone Então Ele retornou Pra essas pessoas Legal isso, né? Porque tem gente Que não dá mínima Pra quem não conhece Um pouco de basquete Greg Popovich Vamos falar de uma forma mais Pra iniciantes É o seu longa da NBA E ele retornou para as pessoas E ele retornou para as pessoas De forma amável Carinhosa Ele é o seu Saraiva Da NBA O seu Saraiva O seu Saraiva Nossa, imagina A mistura do seu Saraiva Com seu longa Meu Deus Não quero nem imaginar Sensacional também Até o nome dele Já é o nome de quem vai Dar patada nos outros Mas é um puta treinador Carlos Não, Carlos não Eric Nossa, viajei Acontece Eu sei Cara Dessa semana Caraca Não deixa eu esquecer Não deixa eu esquecer Primeiro Primeiro pra Cup Porque Seis vencedores Nas seis primeiras corridas Tipo assim Cada semana Vai ficando cada vez mais difícil De achar Onde que tá tendo Onde que tá tendo Esses Não repetetos É difícil agora Cada vez mais difícil É Eu esqueci o que ia falar Sério Eu esqueci Eu esqueci o que ia falar Bom, daí não vai ser Pra sua memória Então, né Nessa semana É É Agora posso falar Meu Deus antecipado Pra semana que vem Do Do Da pista de terra De Bristol Que eu tô achando Que vai ficar Do caramba Não, eu também acho Que vai ficar do caramba Eu só espero Que sobre De terra No final da prova Ah, vai sobrar Tomara Tomara que o serviço Sem haja bem feito Aliás, pessoal Ah, não O 10 Vocês deram O 10 O 0 Vai pra quem? O 0 Vai ser o troféu Abre aspas Lockdown Só em situação De extrema urgência Fecha aspas Mas não falo, tá? 10 Pra Shane Van Giesburg Que tá sobrando No supercar Vai ser o campeão Esse ano Por enquanto Tá sem graça 10 Nessa semana Pra Agustin Canapino Venceu as duas corridas Não foi como quis Mas ele venceu E muito bem Aliás, a ultrapassagem Do Giesbergen Sobre o Cameron Waiters Pra mim é a melhor Assistam vocês dois Depois No fim da prova Ele largou De décimo Sétimo Ele passou Um por um Sendo que o Waiters Ele passou Dando um drible Não foi Uma ultrapassagem Foi um drible Que ele deu No Waiters O Waiters Ficou mais perdido Que mudo Na bolsa de valores Com aquela Com aquela manobra Vitória espetacular De quem já tá rumando Pro caneco Tipo isso Tipo isso E chega né E chega né E chega porque já tá Na hora da gente ir Encerrando o nosso Programa Desta semana Programa Número 349 Lembrando Semana que vem tem Fórmula 1 Semana que vem tem MotoGP Semana que vem tem Bristol Dirt E as categorias vão voltando Aos pouquinhos O mundo vai ter Semana que vem É o programa 350 E quem sabe O Vinícius Afonso Participe né Que em programas Assim cheios Que ele participe A Cris Pereira Solta ele Lembrando Lembrando Vocês que acompanham Que acompanham Fórmula 1 Que é na Band Agora tá Não é mais Na Rede Globo Agora vocês Vem na Band Nessa altura Do campeonato Ainda tiver alguém Que não sabe Que seja na Cara Ô Rodrigo Você quer ver uma coisa Que eu vi agora Esses dias Rápido Que a gente tem Dois minutos Pra encerrar o programa Lembra aquele episódio Do seu Maduro Estourando na TV No chão Sim Então Eu tava vendo Uma vez Que os caras botaram Tipo o seu Maduro Ligando na TV Na Globo Será que a gente vai Começar a Fórmula 1 Aí quando ele abre Tá passando The Voice Drogas The Voice Não acaba Ele vai Estourando no chão Aí deixa Papai Tá sabendo Que assim Na Fórmula 1 Tá na Band É aquela cara De burro Do seu Maduro Muita maldade Pessoal se informem Pelo amor de Deus A Band pega no Brasil Todo também Até semana que vem Eric Até semana que vem E aquela Na Band Sport Também se focar Na época do TV Em breve Quem sabe Lá vai passar O compacto E a 2 E a 3 também Aliás Esse fim de semana Também começa a Fórmula 2 Muitas expectativas Para os nossos pilotos Carlos Até semana que vem Também Até semana que vem Rodrigo Até semana que vem Eric Até semana Você que nos ouve Mais uma vez Muito obrigado Abraço É isso aí pessoal Semana que vem O programa está de volta Mas na quinta-feira Tem live Vamos falar um pouquinho Sobre o que esperar De Fórmula 1 E MotoGP Que começam Suas temporadas Sobre o que esperar De Bristol Dirt Enfim A gente vai fazer Tipo um aquecimento Do fim de semana Então na quinta-feira 9 horas da noite Tem live E a gente vai tentar Acostumar A participar sempre O Eric vai estar O Carlos vai estar também Agora que tem som O Carlos pode participar Só com som mesmo Não faz mal O som dele Vai sair E Nós três Se der tudo certo Estaremos na quinta-feira Aqui com vocês Mas o programa Volta Na semana que vem Então Um grande abraço A todos E até lá Tchau Um pirata Um pirata Tchau Tchau